É importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas e algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de um projeto de poder, o Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica, simbólica, que entrega o país é laico, mas eu sou cristão. Quer dizer, um jogo, uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder, mais uma vez é importante a gente enfatizar que não são todos, mas existe um grande projeto de poder. Então esse desconforto de ver um Deus que é inclusivo, um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca.